Música Independentemente de um ser polícia, um ser desempregado, o outro ser engenheiro, o outro ser motorista da carreira, somos todos iguais aqui dentro, somos todos iguais, todos tratados da mesma maneira. Eu costumo dizer que o único campeão cá dentro sou eu. Basicamente a Mosgana já não existe. O que existe agora aqui no Mosgueira, eu digo no Mosgueira, mas é o Recreativo Águas da Mosgueira. A única coisa que tem o nome do bairro é o clube. O bairro em si já não existe, está cá o espaço, mas o bairro deixou de existir. Eu nasci aqui no bairro, sou filho da Mosgueira, tenho 40 anos, nasci aqui. Segundo o meu mestre, foi o homem que fundou aqui o boxe no Águas da Mosgueira, por volta de 1975, 76, formaram a primeira equipa de boxe aqui no Águas da Mosgueira. Ele era atleta do Sporting, para engariarem fundos para a reconstrução do campo de futebol, fizeram uma sessão de boxe, ele com os colegas dele da equipe, na altura eram todos atletas do Sporting, fizeram uma sessão de boxe aqui na... nós tínhamos aqui um pavilhão que eles chamavam, que era a Capela, lá. Eles organizaram lá uma sessão de boxe, 75, 76, para engariar fundos para o clube. Entretanto, como correu bem, decidiram formar uma equipe de boxe. Então, a partir daí, logo no primeiro ano, o Mosgueira conseguiu tirar um campeão nacional de boxe. Entretanto, o boxe nasceu assim no Mosgueira. Eu faço boxe desde 1998. Vim para o Mosgueira, juntámos alguns atletas, formámos uma equipe. Fui campeão nacional, eu e mais dois colegas meus. Normalmente, um atleta de boxe, tem que se trabalhar muito para se ser campeão. É costume dizer, o campeão não é quem quer, é quem trabalha e luta para ser. O objetivo, para já, é sermos campeões regionais, para conseguirmos ir ao campeonato nacional. Foi um ano positivo porque alcançámos o nosso objetivo, que era sermos campeões de Lisboa. Agora, isto é, vamos trabalhar para conseguirmos ser campeões nacionais. O objetivo é esse. Tenho aqui alguns atletas para isso, que trabalham para isso. Vamos ver. Toda a gente aqui se ajuda mutuamente uns aos outros. É um desporto em que se ganha muita união, que se ganha muita amizade. Eu tinha aqui a Bia, que tem 13 anos. E tinha aqui o Zé, que é motorista da Carreira, que tem 54. São todos tratados da mesma maneira. É evidente que o Zé já não é aquele atleta. O Zé já não vai ganhar nada no boxe. Não é? Mas eu preciso de o Zé para motivar os outros. Tenho várias classes sociais, várias profissões. Tenho PSP, GNRs, tenho motorista da Carreira, um empregado da Câmara, um empregado do aeroporto. Temos aqui empregados do balcão. Temos pessoas aqui do bairro, umas desempregadas também. Temos um bocadinho de tudo. Tem muita ligação com o bairro. Basicamente, tem muitos sócios. E é o único clube que há aqui na Mosgueira. É o único clube que há a Mosgueira. Com um desporto como o boxe, um desporto individual, são muitos atletas. Nós damos-nos todos bem aqui no clube. Mas isto, a sala está montada, basicamente, porque nos apoiamos uns aos outros. Porque o clube é um clube pobre também. Não pode. Não consegue. E nós vamos conseguindo manter. É preciso um saco, é preciso isto, é preciso aquilo. E conseguimos engarear, entre nós, condições para podermos treinar e para poder desenvolver mais o boxe. Isto é tipo, para mim, é a minha segunda casa. E é isso. Por isso eu, isto é a minha paixão. Terças e quintas, sete e meia, sete e meia, oito e meia, boxe feminino só. Só mulheres a treinar. A nível competitivo, o Mosgueira foi campeão regional de boxe feminino este ano. Eu acho que, eu acho que, ao princípio, elas vêm por praticar para retomificarem mais o corpo. Umas para perder peso. Mas, isto são todos assim. Depois, vão ganhando aquele gosto para o boxe e vão se integrando. E vão gostando. E vão me pedindo. Depois experimentar. Querem começar a fazer sparring. E depois, ah, isso que tal fazer um combate e tal. E depois experimento. E assim, eu tenho, agora está previsto para o ano, ter seis mulheres a competir. A mais nova tem nove anos. E a mais velha tem 33. Como eu. A mais velha tem 30 mil novas de cenoura com fatigãos. 2 mil novas de cenoura com ditem. E aí, mesmo que eu. E aí, éi. E aí 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 E aí